A sessão especial aconteceu no plenário da LES e reuniu representantes dos municípios que compõem a Grande Aracaju. O superintendente da SMTT de Nossa Senhora do Socorro enfatizou que o intuito dessa reunião é garantir uma segurança jurídica para os taxistas lotação, que hoje funcionam através de um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público. Ele explicou que o novo edital da licitação do transporte público coletivo, os taxistas lotação perderiam a sua autorização para atuar. A ideia é justamente essa, é a gente garantir para esses trabalhadores, trabalhadores e trabalhadoras que atuam no sistema de taxa lotação da região metropolitana de Aracaju, garantir uma segurança jurídica. Hoje eles atuam por força de um TAC, que tem como termo final a licitação do transporte público, que já está prestes a acontecer. Então a ideia é que a gente chame a Assembleia, e a Assembleia tem nos chamado, tem nos recebido para isso, para que a gente consiga discutir amplamente essas questões e a gente consiga sair daqui com a lei, com o projeto de lei, com o marco regulatório, para a gente conseguir garantir essa prestação de serviço para a população. Valério é um dos taxistas lotação que faz a rota Nossa Senhora do Socorro Aracaju há sete anos. Ele conta que essa é a sua única fonte de renda e que espera que haja uma resolução para não perder a sua permissão de trabalho. Se vir a chegar ao ponto de criar uma lei para a gente, vai ser fundamental para a gente. A gente vai trabalhar sem medo, com segurança total, caso a gente venha perder esse benefício que é o nosso trabalho, que é o nosso ponto de cada dia, todo dia. Este advogado, que representa os taxistas lotação, explica que esse não é um sistema alternativo e sim complementar. Ele reforça que a busca pela segurança jurídica para essas mais de mil famílias que dependem direta ou indiretamente desse trabalho há 17 anos. Ele afirma que os taxistas lotação cumprem todos os requisitos legais e que têm direito de continuar prestando o serviço à população. Qual foi o sentimento de nós termos um TAC? Foi porque ficou provado por A mais B que o sistema de coletivo não era adequado, ele não era eficiente, ele não atendia os anseios da população do Estado de Sergipe da região metropolitana, compreendida Barra, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui nessa tarde? Justiça, justiça à paz, a mãe de famílias que já estão no sistema, sistema abraçado, acolhido pela população. Todo e qualquer serviço público tem um destinatário final, que nesse caso são os consumidores. A população já abraçou o sistema. A autora da propositura, a deputada Carminha Paiva, do Republicanos, integra a Comissão de Transportes da Lese. Entende que a pauta é importante. Ela diz que não se trata apenas de uma questão de transporte, mas também de geração de emprego e renda para as famílias que necessitam desse trabalho. Ressaltando que o transporte alternativo é uma realidade na região metropolitana de Aracaju. Nós temos famílias, até mais de mil famílias, que necessitam desse trabalho que é o transporte alternativo. Então, a gente vai abrir essa sessão para uma discussão, para ver como nós podemos fazer essa junção, ou procurar meios, nós enquanto parlamentares, de como resolver essa situação e não desamparar essas famílias que são do transporte alternativo e que muitas pessoas dependem deles.